Música Embora eu subia a serra Ultimamente Acredito eu que todo brasileiro assim como eu Tá ficando meio que A sensação de indignação Ao ligar a televisão e assistir jornal Com o tamanho O roubaleiro que tá acontecendo no nosso país E o pior de tudo é que além da roubaleira Os políticos metendo a mão Quando Sérgio Moro Condena Pra dar com a sensação de justiça Aí vem o STF e manda soltar Aí vai entender Você vê os caras roubando Roubando, roubando, roubando e roubando Aqui não dá em nada Você pega em Rio de Janeiro No caso de consultório público Sem receber Pagamento atrasado Parcelamento do décimo terceiro Aliás, não receberam ainda do ano passado É porque Quem pega lá Sérgio Cabral Toda aquela corja Vai roubando, vai roubando, 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 roubando Essa é uma ganância insaciável Até conseguir quebrar o Estado Os caras roubaram tanto Que quebraram o Estado E Os 13 anos de governo do PT A roubaleira foi tanto Que quebraram o país Aí você vê Liga a televisão Tá lá Só ouvi falar em milhões Milhões Aí dizia daqui Dizia de lá Dizia de onde Aí depois me vê o Michel Temer Falando em reforma da Previdência Senão o Brasil vai quebrar Os aposentados estão quebrando o Brasil Aí é aquele lance Quem tá quebrando o Brasil São os aposentados Na grande parte recebe Um salário Dois, três Uma vez quatro salários Ou são Essas roubaleiras Os nossos políticos Com esse monte de mordomia que eles têm E esses super salários O que será que realmente Tá quebrando a Previdência Igual Aí querem jogar Na nossa conta Cidadão trabalhador Pra pagar o rombo da Previdência Mas a JBS A da Fribui Caixa Econômica Banco do Brasil Se eu não me engano Rede Globo Record E muitas empresas Da área privada Estão devendo aí Milhões Ou bilhões Pra Previdência E simplesmente O governo Não cobra Deixa pra lá Ou perdoa a dívida Igual eu tava vendo Na reportagem Que a Fribui Se eu não me engano Tá devendo aí Mais de Cinquenta milhões Pra Previdência Pra Previdência Aí simplesmente O governo Não cobra Fica por isso mesmo Aí vai na televisão Falar Quem tá quebrando a Previdência São nós Trabalhadores Eu Você Acorda cedo Pra trabalhar Paga os impostos Em dias Anda dentro Da lei O que eu recebo Mensalmente É praticamente A metade De que um juiz Aqui no Espírito de São Até recebe Como auxílio de moradia Eu sou um juiz Um juiz Início de carreira Ganha aí Seus vinte e cinco mil A trinta mil Salário inicial Trinta mil Mais ou menos E ganha o auxílio de moradia De quatro mil e quinhentos reais Então São coisinhas Que você vai Parando pra pensar Aí é aquele caso Pensar Pô Será que a Previdência Tá quebrada Será que é realmente Por causa de mim Ou por causa deles O deputado Recebe aí Se eu não me engano Vinte e sete mil reais Que é seu salário Bruto Aí recebe seus vinte e sete mil Aí vai lá Aí junta o auxílio de moradia E não sei quantos mil Auxílio paletó Auxílio telefone Auxílio viagem Gasolina Nossa O cara ganha Vinte e sete mil reais Por mês Aí ganha Gasolina pra andar Ganha passagem Ganha não sei mais o que Porque As vezes Pega um trabalhador E ganha um salário mínimo Bota aqui Dois salários mínimos Deve dar aí uns Mil oitocentos A dois mil reais Aí tem que pagar Se morar de aluguel Tem que pagar Se usar o carro Pra trabalhar Ou pra passear Tem que pagar Gasolina Tem que pagar O telefone Tem que comprar Sua roupa E um cara que ganha Mais de trinta mil por mês Ganha tudo isso Aí vem falar Que a Previdência Tá quebrada Porque tem muito Aposentado no Brasil Mas aquele negócio Todo mundo que tá Aposentado hoje Ficou aí no mínimo Trinta anos Pagando Previdência Todo mês Então é muita coisa Que Você liga a televisão Pra ver Bate aquela indignação Outra coisa também Porque no Brasil Você liga o jornal E vê todo dia Essa violência Crescente no Brasil Ah, o cara chega Pra roubar um celular Mata a pessoa E muitas vezes Sem a pessoa Ao menos reagir Assim, mata Pelo prazer de matar Essa é a verdade A mesma que as pessoas Perguntam Se no Brasil Teria como mudar O quadro de violência No Brasil Se tem solução Na minha opinião Sim Basta querer Se os políticos Quiserem Muda Só tomar algumas medidas Do tipo Hoje no Brasil Tinha que ter pena de morte No Brasil Sou a favor Da pena de morte Por que Por que que ele lança Por mais Bandidão que o cara seja Ele tem medo de morrer Ninguém quer morrer Então se o cara Cometer um crime Sabendo que a pena Pra aquele crime É a morte Então ele é pensar Dois vezes E é quem lançar Mas pena de morte Não resolve Não vai consertar Não vai consertar O cara de segurança Tem oito anos E noventa por cento Dos crimes cometidos Hoje São por pessoas Reincidentes Então noventa por cento Dos crimes Que acontece Se você pegar a pessoa E puxar a ficha Puxar o nome Já foi preso E às vezes Pelo mesmo crime Então se a pena de morte Não vai resolver Talvez não Mas aquele bandido Não vai cometer O crime novamente Uma outra medida Que poderia tomar No Brasil Acabar Acabar No Brasil Progressão de pena Se a pessoa Pegou ali Trinta anos De prisão Vai cumprir os trinta anos Pronto, acabou Dez anos Vai cumprir os dez anos Pronto, acabou Ah, pegou cinquenta anos Vai cumprir os cinquenta anos Pronto, acabou Acabar Porque você tem Uma progressão de pena Então a pena Que a pessoa pegar Ela vai cumprir Aquela pena Integral Outro ponto Que tinha que mudar No Brasil Passou da hora De mudar É em questão Induto Acabar com o induto De Natal De Páscoa Dia das Mães Dia dos Pais Aquela situação Se a pessoa Quer passar o Natal Em casa Com a família Quer passar Dia dos Pais Dia das Mães Em casa É só A pessoa Não cometer Crime Pronto Se a pessoa Não cometer Nenhum crime Não vai passar Nenhum Feriado Na cadeia Vai passar Todos Em casa Simples Mas assim Você quer um exemplo Bizarro Envergonhoso Aconteceu no Brasil Aquela Suzana Suzana Ristoff Ganhou o induto Indudido As mães Porra A mulher Juntamente com seu namorado Matou Seu pai E sua mãe Está preso Por matar Os pais E no dia das mães Ganha o induto Pra passar em casa Que é uma coisa Mais inconveniente Que é essa Então assim Tinha que acabar Com o induto Que no Brasil Uma outra medida Que é isso que você tomar Também Acabar Com esse lance De visita íntima Ah Se a pessoa Gode fazer amor Então aquele negócio Novamente Não comete crime Fica solto na rua Então acabar Com visita íntima E com visita de advogado Com seu cliente No presídio Tem que ser Em uma sala Com conversa gravada Porque se você liga A televisão Fica vendo o jornal As pessoas falando Ah Fulano de tal De dentro do presídio Está comandando O crime aqui fora Ah Mas como é que isso é possível Que não sei o que Essa é a coisa Mais fácil Que tem Pô Cada bandidão Está preso Chefe lá De uma organização Criminosa Mas recebe Uma visita íntima Da sua mulher Ele e ela Num partinho Sozinho Sozinho Simples Eu passava Todas as coordenadas Para ela Para chegar aqui fora E falar Para quem for de direito Talvez as pessoas Ficarem admiradas Com o cara Dentro da cadeia Estão comandando O crime aqui fora O cara tem Visita íntima Advogado Celular É fácil Comandar o crime Dentro da cadeia Sim Então tinha que acabar Com a visita íntima Acabar com isso tudo Assim as coisas Poderiam começar A mudar no Brasil Mas Ninguém quer fazer isso Os responsáveis Para fazer as leis 90% deles Estão sendo investigados Então vão querer Fazer uma lei Para se auto-prejudicar Não vão querer fazer isso Mas são coisas básicas Que poderiam mudar no Brasil No código penal Que reduziria a violência Porque é aquele negócio O bandido Não tem medo da pena O que intimida o bandido É o que? É a certeza da pena Se o cara tiver certeza Que vai ser punido Ele vai pensar duas vezes Aí vem aquela pergunta Hoje no Brasil Quem é punido? Ninguém Então os caras tem certeza Da impunidade Então cometem os crimes Simples assim Vai começar pelos exemplos Lá de cima Com os políticos Roubam, roubam, roubam Não dá nada Mas a gente está bem Que ainda temos Juízes Promotores Desempargadores Honestos Para o país ainda Se não Nem sei como estaria Esse país Cada dia que passa Parece que a coisa só piora Vai só ficando pior O OAS Neves Foi Pegar uma escuta telefônica Cobrando propina O que que os nossos ministros fizeram? Não aceitaram o pedido de prisão preventiva do OAS E mandaram retornar o cargo do senador Novamente Porra Mas vai você Na padaria e roubar dois pão Então assim Esse país está todo errado Está na inversão de valores aqui Terrível Onde O vagabundo Se torna vítima A vítima Se torna A culpada E assim por diante Mas vamos ver O ano que vem está chegando Mas espere aí que o povo saiba Aproveitar o seu voto Tirar Esse monte de vagabundos Dentro do Congresso Para ver se as coisas melhoram E o meu voto Fala que abertamente É Bolsonaro 2018 Tamo junto Valeu